O Exército Encantado de São Sebastião Ainda marcha por tanto, tanto chão Vamos lá, as Angélicas se inflamam aqui Como o ar se chumbo, levam os homens aqui Não há espaço para o velho, no novo mundo A estrada de ferro, mata esse Deus imundo E existe, existe um Deus, são certos republicanos ateus A estrada de ferro, cospe a imunda fumaça Do fogo do inferno, da ordem que falta Povo sem Deus, terrível progresso sem raça Da terra do fogo, as areias brancas de malta A ordem do progresso em bombas e aviões E nós só temos fogo, as espindardas e orações Eles derrubam Deus, eles derrubam homens Derrubam mineiros Que violam as preiras, as virgens, os frados campeiros A república do diabo, o Rio de Janeiro Governo de Floripa, jamais um desterro Existe, existe um Deus, são certos republicanos ateus Os homens se reúne para um grande enterro Todos aqueles para quem não chegou a morte Volto por terra, um homem terra como um desejo E a morte, e a morte, para todos ser a sorte E a morte, e a morte, para todos ser a sorte Os homens, me dizem São Pedro Como que o pegue, a morte, para todos ser a sorte E a morte, quem realmente se reúne para um grande enterro E a morte, quem realmente se reúne para um grande enterro E aí, eu quero ser o que tem depois E aí, eu quero ser um grande espresso O que vale?